Muitas mulheres têm candidíase direto. Trata, ela volta, trata, ela volta. E essa frequência alta de infecção pela cândida pode não só trazer aqueles sintomas desagradáveis, de coceira, de mau odor, mas também pode causar infertilidade. Então é muito importante tratar. E como é que a gente trata? Melhorando a qualidade das bactérias que estão presentes em todo o trato digestivo e também na vagina. Então para isso é importante consumir alimentos fermentados como kefir, kombucha. Você pode também suplementar probióticos, fibras pré-bióticas, mas é muito importante também diminuir açúcar, diminuir farinha, diminuir consumo de leite e derivados. Tem gente que fica comendo queijo o tempo todo, não é? Isso também pode contribuir para a candidíase, principalmente se você tiver alergias alimentares. E além disso você pode usar algumas outras estratégias como usar cápsulas de probiótico na própria vagina ou então usar óleos essenciais que você pode pingar na roupa íntima, na calcinha. Aqui em Portugal a gente chama de cuecas mesmo, cuecas tanto para os homens quanto para as mulheres. Então podemos pingar o óleo essencial de melaleuca na roupa íntima ou então para melhorar até a flora bacteriana intestinal, além de usar bactérias probióticas, cápsulas específicas. Um dos probióticos mais interessantes é o lactobacillus crispatus, mas para manter o meio ali desinflamado e isso depois vai influenciar também na microbiota vaginal, usar tomilho. Então quando você for comer algum alimento com azeite, você pode colocar tomilho nesse azeite ou então em outros alimentos que você está preparando no seu omelete porque isso melhora a colonização por bactérias boas no intestino e vai influenciar lá na microbiota vaginal.